Você afasta os fantasmas da minha solidão Você quem faz curar as feridas do meu coração E deve ser esse o motivo por eu me sentir tão mal E deve ser esse o motivo por eu me sentir tão mal Sei que eu não sou a pessoa certa pra você Eu nunca fui um bom exemplo e nem quero ser E eles têm todo o direito de te dizer E eles têm todo o direito de te dizer Me diz porque tem que ser assim Você parece tão distante Me diz, me diz Eu vou resistir até o fim só pra saber Me diz porque tem que ser assim Você parece tão distante Devagar, me diz, me diz Eu vou resistir até o fim só pra saber Você afasta os fantasmas da minha solidão Você quem faz curar as feridas do meu coração E deve ser esse o motivo por eu me sentir tão mal E deve ser esse o motivo por eu me sentir tão mal Sei que eu não sou a pessoa certa pra você Eu nunca fui um bom exemplo e nem quero ser E eles têm todo o direito de te dizer E eles têm todo o direito de te dizer Me diz porque tem que ser assim Você parece tão distante Me diz, me diz Eu vou resistir até o fim só pra saber Me diz porque tem que ser assim Você parece tão distante Me diz, me diz Eu vou resistir até o fim só pra saber É, 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 é A CIDADE NO BRASIL